Muito bom dia, torcedora e torcedor tricolor do Esporte Clube Bahia, você que é inscrito ou não aqui do Somais Bahia, Vitão na área, seu apresentador aqui para trazer mais notícias para você, te desejando um excelente sábado sim, está começando aí o final de semana, não foi muito bem na sexta-feira, Brasil acabou não se classificando, de forma melancólica abandonou aí a Copa do Mundo, mas continuamos aqui com a nossa seleção Esporte Clube Bahia trazendo as últimas notícias para você, torcedor, ficar muito bem informado. Então falaremos aqui de jogador que saiu pelas portas dos fundos de maneira misteriosa mas que aparece fazendo cobrança de dívidas ao Esporte Clube Bahia, atacante que se despede, artilheiro da temporada, mas que provavelmente não deixará muitas saudades apesar de ter respeitado o torcedor tricolor e por último Freeland, fazendo sua carta de despedidas e a gente vai ler aqui também. Então tudo isso e muito mais depois da vinheta que vai sofrer atualização em breve, viu? Então solta a vinheta! Antes de mais nada, queria fazer um convite aqui para vocês, batemos a meta de 27 mil inscritos, já estamos em 27,2, né? 27.200, então vamos ver se a gente consegue chegar a 28 mil, você que não conhece o SMB Lives, nosso canal exclusivo de lives a qualquer momento, né? Lá a gente também traz conteúdos mais opinativos e curtos para você ficar muito bem informado. Esse é o meu primeiro dica para vocês, caso você não conheça, está aí na descrição, mande para todos os amigos e familiares tricolores também. A minha outra sugestão para vocês, que talvez vocês não conheçam, acho bem difícil, mas é sempre bom lembrar, né? Nosso canal de cortes, o SMB Cortes também chegando a 2,160 mil inscritos, a gente está querendo chegar aí a 3 mil até o final do ano, vamos ver se a gente faz essa força tarefa junto com você, torcedor tricolor. Aí cortes das principais lives do nosso canal e dos canais da nossa network, sempre vamos estar aqui no SMB Cortes. Por fim, ainda nesse meu momento de merchan, aproveitar para pedir para vocês, sugerir também, caso vocês queiram me seguir, no Twitter, arroba VG Atois, no Instagram também a mesma coisa, aqui a gente posta geralmente algumas apurações, algumas opiniões, trouxe aqui em primeira mão também a questão lá do desligamento do Bruno Lopes, técnico auxiliar do clube, enfim, deixo aqui para que vocês também contribuam, sigam aí, caso ainda não estejam me seguindo na rede social, nem aqui, nem no Instagram, para que vocês também estendam aí as suas fontes para ficar sempre muito bem informados. Mas vamos começar, meus amigos, esse plantão tricolor, sem muitas delongas, já comentando sobre essa polêmica de Lucas Fonseca. Inclusive, é uma apuração lá da galera do Vumbora Bahia, que trouxe em primeira mão junto com Larissa Falcão. E a gente vai colocar aqui na tela para que vocês entendam. Mas antes disso, vou colocar na tela, mas antes disso, é sempre bom a gente lembrar de que no podcast, no Podinfo, o próprio Vitor Ferraz acabou conversando sobre Lucas Fonseca, foi perguntado muito sobre o desligamento do atleta, que de forma misteriosa não foi anunciado nada pelo clube. E ele disse que no momento adequado as verdades apareceriam. De fato, o clube ainda não se pronunciou, o atleta também tomou chá de sumiço, algumas pessoas veem ele circular para o Salvador, jogando tênis em academias, mas nada se sabe a respeito do paradeiro de Lucas Fonseca, atleta que atuou durante muito tempo no esquadrão, ele teve duas passagens aqui no nosso tricolor de aço, e por último acabou saindo, dizem aí as mais línguas, digamos assim, a boca do povo, de que teria sido cobranças a respeito de bichos e outras coisas mais, mas a verdade é que tudo não passa de especulação, não se há uma verdade concreta para falar a respeito disso. Certo mesmo é que ele apareceu fazendo algumas cobranças de FGTS, enfim, salários atrasados, décimo terceiro, multas, e sem falar que tem a questão da rescisão contratual também, tudo isso girando em torno aí de quase dois milhões de reais, sem falar nos honorários aqui do advogado, que também está incluso nesse valor dos dois milhões, de 242 mil, provavelmente teremos aí mais informações a respeito desse caso, porque Lucas Fonseca de fato, um atleta que tem muito tempo de casa, teve muito tempo de casa pelo Esporte Clube Bahia, atuou aí como capitão da equipe durante muitas temporadas, mas enfim, acabou perdendo espaço, sendo muito contestado, inclusive tem aquele fatídico episódio lá contra guerreiros no Flamengo, enfim, não sei se vocês lembram que ele toma meio que um Hadouk, e dali em diante ele se tornou um cara que já era mais introspectivo, fechado ainda mais. Lembro-me de poucas vezes em que ele apareceu para dar coletiva de imprensa, ou para falar alguma coisa em algum bastidor, enfim, é um atleta realmente muito misterioso e em breve a gente deve saber alguma notícia a respeito do esquadrão. certo é que se tem essa cobrança e essa notícia for concretizada verdadeiramente, tiver uma apuração que traga mais detalhes do lado do Esporte Clube Bahia, a gente vai trazer aqui para que a gente possa mensurar. Certo mesmo é que a gente precisa ouvir as duas partes, não pode simplesmente ouvir a parte de Lucas Fonseca e não ouvir a parte do clube. Mas misteriosamente, enfim, depois que o Bahia resolveu assumir-se como SAF, ter a sua SAF aí comprada pelo City Football Group, atletas estão aparecendo aí fazendo esse tipo de cobrança ao esquadrão. Sempre tem, sempre quando há uma assinatura de contrato, Bahia tem a projeção de receber alguma grana, sempre aparece alguém para fazer essa cobrança aí de maneira imediata. Então o Lucas Fonseca está aí, cobrando seus dois milhões de reais e a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos. Outra notícia, meus amigos, que eu quero trazer aqui para você também é a despedida de um cara que não deixou muita saudade, inclusive dividiu muitas opiniões ontem na live que a gente fez de madrugada, algumas pessoas falando que ele foi importante, outras não, e aí eu quero saber de vocês nos comentários. Você acha que a Freeland foi importante, que ele foi profissional, ou você acha que o legado que ele deixou, ainda assim, talvez não tenha sido a altura do cargo em que ele estava exercendo? Afinal de contas, ele estava com a chave do departamento de futebol, ele trouxe Anderson e porventura quase a gente cai. Tiveram outros atletas que chegaram, que sequer atuaram, que foram embora, enfim, ele teve alguns deslizes, mas de qualquer maneira leva no seu currículo aí o acesso do Bahia para a Série A, assim como foi o do Botafogo também. Então aqui é uma matéria do GE, na qual a gente vai destacar aqui na íntegra a nota enviada por Eduardo Freeland, ele fala o seguinte, deixo esse gigante, Esporte Clube Bahia, com certeza da missão cumprida pelo acesso à Série A e com satisfação de ajudá-lo em recolocá-lo na trilha de um futuro promissor com a implementação da SAF. Vale lembrar de que no próprio podcast do GE, do Segue o Baba, ele no final fala que ele sabe que a avaliação da torcida não é muito boa, ele dá uma risada e tal, meio que entrega o cargo ali naquele momento e reconhece que de fato a torcida pegou muito no pé e que não gostava das atuações dele à frente do departamento, das contratações, das falas, enfim. Ele mesmo deixou aí transparecer que sabia da insatisfação da torcida e que provavelmente não ficaria no cargo com o Grupo City, inclusive já foi anunciado o substituto para sua avalia. O Esporte Clube Bahia sobe o nível de sua grandeza e o City Group recebe uma das torcidas mais apaixonadas do mundo e com um corpo de funcionários que trabalha com muito amor e paixão e que merece participar de uma nova história. O trabalho de um executivo de futebol é de pressão permanente, de decisões muito importantes, muitas vezes incompreendidas, mas a grande recompensa vem aos seus resultados e os seus números e com as inúmeras mensagens de agradecimento e parceria. Sigo o meu caminho como executivo de futebol para outros projetos, mas sempre com as melhores lembranças e importantes experiências no Bahia. Meu muito obrigado. Então esse aí foi a nota de Freeland, quero saber de você aí o que você acha. Se você achou sincera as palavras de Freeland e qual é a sua avaliação do trabalho dele. Eu particularmente sei que ele tem algum mérito, afinal de contas, para permanecer com o time tantas vezes, tantas rodadas dentro do G4, realmente é um feito que não é qualquer um, mas eu não posso ser hipócrita aqui e dizer simplesmente que ele não entregou nada para o clube. Sim, ele entregou alguma coisa, mas no meio do caminho as feridas que ele deixou no coração do Tricolor também são muito profundas. A quase saída de dentro do G4, as atuações pífias, a ridicularização em certos momentos, jogadores que vieram e que não sequer tiveram oportunidades, falas sem justificativas como a de Falcão, que teve aí três anos de contrato, até agora está aí no elenco sem mostrar para o que veio. Enfim, muita coisa aí aconteceu e eu quero saber de você qual é a sua avaliação. A minha é uma avaliação realmente negativa. Ele conseguiu levar o Bahia para a Série A, isso é o mérito dele, mas eu esperava muito mais. Afinal de contas, a gente sabe que o Bahia não é brincadeira. Ele é o clube do nosso coração, um clube imenso e ele naquela circunstância poderia sim ter diminuído os seus erros. Mas não vou eximir ele também dos louros dessa conquista de ter subido Bahia para a Série A. Mas enfim, águas passadas, meus amigos, e a gente vai atrás de profissionais que realmente possam engrandecer o nosso clube e agregar cada vez mais. Certo mesmo é que se ele não serviu para a SAF do Botafogo, ele coleciona aí mais uma desistência de uma outra SAF para contar com esse projeto e, sei lá, de repente, quem sabe uma terceira e aí é coisa do futuro que só ele interessa e nós só interessa que ele tenha uma boa carreira, que ele siga a vida dele e a gente vai seguir com a nossa torcida pelo melhor do Esporte Clube Bahia. Por fim, meus amigos, falando em despedida e aqui a nossa última notícia do Plantão Tricolor dessas sete horas, eu vou trazer a despedida de Hugo Rodaega. Sim, ele, o atacante, número 9 do esquadrão, se despedindo aqui na sua rede social. Postou uma belíssima foto, inclusive, para uma despedida e ele fala Quero que saibam que tive muita felicidade e sorte em conhecer esse clube maravilhoso. Acreditem, sempre procurei dar o meu melhor e com o maior respeito. Agradecimento infinito a todos que fazem parte e estão por trás. Lá ele, de tudo. A cada um dos trabalhadores do clube e, é claro, todos aqueles que foram meus companheiros e aos que ficaram e aos que partiram. Grato por esse respeito diário. Aprendi muito com vocês. E aí, muita gente aqui se despedindo. Tem aqui o Jacaré. Enfim, amigos do mundo do futebol e amigos pessoais também. Provavelmente amigos e torcedores que ele fez aqui pela passagem do esquadrão. De fato, um jogador que respeitou o Bahia. Infelizmente, não se encaixou para uma reta final de Brasileirão. Teve sua contusão. Isso o afastou. Nervosismo também. E, de repente, aspectos psicológicos ligados a isso podem ter feito com que o seu rendimento fosse comprometido. Mas, de certo modo, de todos que estão saindo, de muitos que estão saindo, talvez um que merece muito o nosso respeito. Enquanto vixou a camisa e teve capacidade física, psicológica, e dentro das quatro linhas, honrou. Mas, enfim, a gente está num novo projeto. Precisa respirar novos ares e oxigenar a nossa equipe. Que seja uma montagem de elenco completamente diferente, com jogadores compromissados, que oxigenem, que tragam um pensamento triunfante para o nosso clube. Mas é isso. Entre despedidas, chegadas e polêmicas, encerramos aqui mais um Plantão Tricolor. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber também de vocês o que vocês acharam da despedida de Rodaega, se vocês renovariam ou não. É importante saber isso também da Nação Tricolor, para que a gente acompanhe os comentários de vocês. Se vocês dão uma moral aqui no nosso vídeo, eu quero dar uma moral no comentário de vocês. Para esse vídeo, eu deixo uma meta aí de 400 likes. Se vocês conseguirem dobrar, triplicar, quadriplicar, vou ficar imensamente feliz. Mas é isso. Se você gostou, já sabe, curta, deixe os seus comentários, compartilhe com todos os amigos e familiares tricolores, e dê sugestões para que a gente possa trazer novas pautas. E sobre as apresentações, sobre os nossos quadros, sobre os temas que a gente vem abordando aqui. Beleza? Forte abraço. Eu sou mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste. E você?